Fala aí galera, beleza? Esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de check-splaining, 11 vídeo número 95. Obrigado para todos que assistiram a live swing, mas enfim, eu vou fazer um fold Brasília com textinho africórdia, com Bombacier Saller C300K Affan. Então bora lá. Me avise pelo menu quando estiver pronto. O revocador já está a caminho. Bom, bora lá. Bom, bora lá. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o revocador. Bom, nós vamos decorar com o CR. E aí? 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 Isso aqui é a cordeira que o Leonardo não quer entrar Mas compomos que a cordeira era lá na ONCR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tassim ficou antes de fumar o Ken, passei sua perna no galeão Sem nenhuma edonagem, fica um bom graal . Viewer The Demont걱 . Viewer The . Viewer The Estou em volta. Gear, too low, Gear, too low, Gear No banheiro caça o avião de alegria Mas tá quase que eu vou sair com o banheiro Vou afinal com o Luciano aqui, galera Lembrando pro próximo testigo pro próximo vídeo que é aí na descrição Eu tenho que passar por uma turbulência Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, passamos por Coburboense. Bom, galera, estamos passando para o próximo de Belo Horizonte agora. Se pare, caí, galera, que esse local está o aeroporto. Caí, galera. Eu acho que de fato eu vou acabar com o santo pela pista com o novo terminal, galera, com o aeroporto que se fico, olha. Eu vou ficar aqui na FMC com uma... Opa! Que merda eu vim passar aqui. Eu fiz uma merda aqui, galera. Vai ser que não vou passar aqui a final. Se você está aí, eu vou passar aqui a final. Vamos lá. Vamos lá. Não vou te mostrar de si, liga. Bom, aí a gente pousa e faz backtrack galera, se a gente libera aqui, falta liberar na caixa que foi novo galera, na verdade. Bom galera, essa daqui fica, olha, realmente esse painel aqui apagou, mas aí depois de pô, eu quis ligar para a aeronave, o painel iria de novo para ver se solta. Lembrando, próximo testemunho, próximo vídeo, pega a testemunção. Minimums. Minimums. Overspeed. Overspeed. Sink rate. Sink rate. Pull up. Pull up. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Configuration. 10. Configuration. 10. Configuration. 10. Configuration. 10. sol Set. 5. De certa forma eu fiquei que faça pac-crack aqui. Bom, pelo menos secamos em si pode. Configuration. Configuration. Vamos lá. Aí galera, é o terminal antigo para o aeroporto de Victoria. Galata é o novo que agora não é mais administrada pelo infra-aero. Esse é pela infra-aero. É a Surica Airport agora mesmo que administra o aeroporto de Florianópolis. Bom, aqui é o comercial que é conectada. Particular é ali. Mas isso aqui é preciso aproveitar e empurrar aqui mesmo. Só não coloco porque eu prefiro que paramos certa altura. Eu tô com a rua. Eu tô com a rua. Eu tô com a rua kerre. É só ok. Eu te vejo aqui. Porém aqui no filme seu asquice é um bug Mas depois ele iria cair e ferre isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!